Histórias da minha vida Com dez meses de trabalho Me promoveu capataz Depois que fui promovido Arranjei um inimigo Não recebi mais adeus Tu és capataz antigo O patrão gostou de mim Porque eu ia no perigo Sendo que nunca viu corda Amansava sem castigo Por isto o escapataz Não era mais meu amigo Mas como tudo acontece Coisa boa e ruim A filha do dito homem Apaixonou-se por mim Goiana morena linda Dentes claro igual marfim Fingi que não gostei dela Mas depois disse que sim Quando o velho descobriu Jurou de me dar o fim Um dia o velho bebeu Ela correu, me chamou Meu amor, vamos fugir Dois homens meu pai matou Apertei ela nos braços Na hora o velho chegou Puxamos revólver juntos Atirei e ele atirou Eu e a moça sobramos Não sei se o velho sobrou Um dia o velho sobrou Um dia o velho sobrou